E vamos falar um pouquinho também, obviamente, de tudo que o esporte tá vivendo nessa temporada, né? E quando a gente fala de render grandes frutos, tantos técnicos financeiros que vai ser bom, né? Quando o esporte vender, conquistar algum dinheirinho que custou, né? Passou de uma fase na Copa do Brasil, já tinha ganhado uma cota, passou, ganhou 3 milhões e pouco, quase passou de São Paulo. E falando em grandes repercussões, a gente vai ver hoje, talvez, talvez não, o maior youtuber do Brasil. No lado esportivo não tem pra ninguém, né? Montou o seu canal aí agora, tô falando de Casimiro Miguel, sim. Transmitiu a Copa do Mundo, foi um sucesso, assisti muitos jogos por eles lá. E é muito importante, desejo um sucesso absoluto pra esse cara que merece, tem um coração muito bom. E Deus não abençoa, Deus não abençoa errado, né? Deus sabe o nosso coração, Ele contempla. Mas antes a gente falar um pouquinho sobre isso e sobre o que Ele falou, e vocês já viram aqui na Thumb, né? Eu tô ligado em tudo, por isso que eu sou besta, né? Já vai deixando o teu like, tá, gente? Se inscrevendo no canal, compartilhando, fazendo tudo que vocês sabem que eu sempre peço aqui. E eu peço porque ajuda o nosso canal, ajuda a gente, né? A chegar outras pessoas aqui também. É sempre bom a gente compartilhar e partilhar o que é bom, né? Pra gente, a gente tem que partilhar também, né? Então vamos embora falar um pouquinho sobre isso. Gente, eu sempre digo a vocês aqui, eu sempre vou dizer, que o esporte é sim o favorito. Vamos olhar hoje, pelo futebol pro futebol. O Vitória despontou bastante. Mas a gente tá analisando o futebol, o que o esporte fez durante toda a temporada. O esporte continua como um dos principais favoritos a conquistar a Série B. E isso não é só a gente aqui como torcedor. E aí pode vir outros torcedores e assim, mas tu também é clubista. Não, vários e vários comentaristas por aí pelo Brasil sempre apontam o esporte sim como o favorito da Série B. E aí, claro que foi uma grata surpresa. Está sendo muito bom pro co-irmão, o Vitória, né? O torcedor do esporte se dá muito bem com a torcida do rubro negro baiano. Já contra o Bahia já não se dá tão bem, né? Rivalidade à parte, são os dois maiores clubes do Nordeste, por história, obviamente. Mas o Vitória largou muito bem. Eliminado na fase de grupos ainda do campeonato baiano. Não foi as fases finais. Na Copa do Nordeste nem se fala. Foi humilhado na Copa do Brasil. Na primeira rodada saiu pro Nova Iguaçu, se não me engano, lá dentro da casa do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Enfim, o Vitória não começou bem. Então, não tinha santo do mundo que dissesse que o Vitória iria despontar como está despontando na Série B. Não, ninguém disse isso. Mas é importante a gente colocar em praxe que o Vitória é um time que sabe, conhece a competição. Era um clube que até 2016, 17, 18, até 2018, ainda disputava uma Série A do Campeonato Brasileiro, irmão. Com anos que estava lá. O Bahia, muitas vezes, na Série B e eles na Série A. Se remontou. É um clube que é forte, né? Tem cinco, ou é, quatro Copas do Nordeste. Era o maior campeão do Bahia. Seu arco rival empatou em número de títulos. Enfim. Mas o Vitória é um time que entende da competição. É um time muito grande, né? É um time que tem algumas peças ali que poderiam, sim, que surpreendesse. Mas não chegasse e abrisse aí 25 pontos em 10, 11 rodadas. Mas abriu. É isso. Agora, tem que manter a constância. O Sport é um time que nunca se desvencilhou, né? Pro lado negativo, do jeito que joga. Da postura que tem em campo. O Sport nunca saiu do eixo. O Sport teve algumas oscilações na temporada até agora. Mas, gente, é só a gente ver. O Sport só tem quatro ou cinco derrotas, irmão. É muita pouca coisa pra um time que na Série B só tem uma derrota, que é contra o Criciúma. O Sport tem quatro derrotas no ano, tá? E, assim, é uma... E três delas foram fora de casa, tá? Uma foi contra o São Paulo, que foi pela circunstância do jogo também. A gente enfrentou um time de Série A com uma menos, né? O Fabinho, que era um pilar defensivo. E aí o Sport teve que se desmontar todinho. E se contornar durante a partida, durante o segundo tempo. Ainda tem isso, né? Mas, perdeu. Não podemos colocar esse demérito. Tirar esse demérito do Sport. Foi culpa do Sport. Mas é um time totalmente constante. É um time totalmente certo. Seguro do que faz, do que quer. E agora focando só na Série B. Vocês não acham legal isso agora? Acabou a Copa do Brasil. Acabou todas as competições ali do primeiro semestre. Como o Nordeste, Pernambucano e a Copa do Brasil. E agora só focamos na Série B. Agora é hora do Sport, obviamente, voltar a ter aquela hegemonia dentro da competição antes de começar. Ó, o Sport vai brigar pelo título. E isso... Ah, não que o título seja uma grande coisa. Mas, gente, uma terceira fasezinha de Copa do Brasil para o ano que vem. Já que não conquistou pela Copa do Nordeste, poderia conquistar pelo Brasileirão. E o Sport, claro, dentro do mês de julho, vai se reforçar para isso. Para chegar. O Yuri Romão, presidente do Sport eleito ou reeleito, porque a chapa foi reeleita e ele era presidente. Mas agora é o presidente integral do Sport. Ele disse, quando contratou o Ederson Moreira em novembro, ele disse assim, Olha, a gente vai montar um time para ser campeão da Série B. E o time titulado do Sport realmente é um time que briga sim para ser campeão da Série B. Mas tem que chegar reforços. E essa janela agora do dia 3 de julho, terminando lá para o dia 2 de agosto, 29 dias, 30 dias, 30 não, mas 29 dias, 28 dias, é uma janela que vai colocar em pôr em xeque realmente o real favoritivo do esporte. Tem que fazer uma janela boa. Tem que trazer jogadores bons. Mas a partir de agora vocês vão ver o que o Casimiro Miguel falou do Esporte Clube do Recife. No seu canal, para todo o Brasil, ele falou exatamente isso aí. Não me ilude não. Não adiantou de porra nenhuma, mas é importante. O esporte vai subir, né? O esporte vai ser campeão da Série B. O esporte é bom. Embora o Vitória, os tesouros do Vitória olhem para mim e falem, Pera lá. Mas pô, o esporte... Curtinho, né? Curtinho. Mas é muito importante o torcedor rubro-negro escutar. Gente, o esporte passou tantos anos vivendo de marasmos. Agora quando chega uma organização, pelo menos a administrativa, e a gente está vendo o que está sendo hoje, eles vão sair, vão deixar alguma coisa. O Yuri Romão sempre fala que não há solução para o Clube do Nordeste, a não ser uma SAF, para voltar a ser competitivo com grandes clubes do Brasil, que tem um poderio financeiro muito grande, muito alto e, assim, abissal aos times do Norte e Nordeste do país. O Fortaleza se organizou. O Ceará desceu, mas estava organizado. O Bahia, obviamente, com a melhor SAF do Brasil hoje em dia. Por todos os trâmites que ocorreram, tanto financeiro quanto projetos para o futuro, que é o Grupo City. E o esporte, que logo, logo, segundo o próprio Yuri Romão, esse ano ele já tem a ideia e o grande objetivo de ter assinado do Conselho Deliberativo que realmente o esporte pode ingressar a SAF, mudar o estatuto que faz parte também da resenha da Sociedade Anônima do Futebol. Mas voltando para cá, o esporte merece isso. Gente, o esporte é o maior clube do Nordeste. Desculpa, mas por história, por tudo o que significa o Norte e Nordeste do país, o esporte é o grande. Divide com o Bahia tudo isso, porque o Bahia também tem dois títulos nacionais, assim como o esporte. E, assim, são os dois maiores clubes do Nordeste. A gente não pode deixar isso a pé. É os dois times maiores do Nordeste. É claro que o momento conta, mas não marca história. História é história. Contra fatos não há argumentos. Contra os títulos que o Bahia e o Esporte têm, principalmente o Esporte, como a gente está falando do Esporte, tem. Ninguém vai tirar. Agora, momentos é aqui, e se passar dois anos para o DC, ninguém lembra daquele momento mais, porque é momento. Momentos passageiros demais, como eles são. Mas isso que o Casimiro Miguel falou, é o Esporte vai ser campeão da Série B. Aí ele até fala, tá, o Vitória. Mas a gente sabe, o Esporte, se quiser, se focar, se fechar ali, queremos, o Esporte tem todas as chances de conseguir. Porque o Esporte é um time organizado, é um time que hoje paga em dia, é um time que tem um time ali unido, só é basta ver nos bastidores durante todos os jogos que o Esporte enfrenta adversários por aí, tanto fora e dentro de casa. O ano inteiro está sendo bom para o Esporte. Vai coroar sendo campeão? É uma coisa que o Casimiro Miguel já cravou. Tu crava? Não sei. Cheiro no coração. Deixa o like aí, se inscreve no canal, gente. Compartilha, comenta, faz tudo o que tu sabe que a gente ama, né não? Bom sabadão, bom domingo, bom final de semana, bom tudo para vocês. Vocês merecem tudo de melhor, né não? Benção. Tamo junto. Quem sabe oeste. Então, eu fiz um tempo. Bom, eu vou colocar aqui um tempo. '. Vamos lá.